O senhor que plantou essa maconha? Porque o pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu, e da malandreja eu vim de lá, e é desse jeito e é porque é. O senhor que plantou aquela maconha, foi? Eu plantei, planto e planto. Vai continuar plantando? Não, eu vou continuar colaborando. Aí nós estamos ali numa casa ali da Vila Conceição lá, e lá é pra nós, e é porque é mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Lá, o senhor também tem mais maconha lá nessa casa? Não, lá só a minha mulher, e a mulher tá buchou, e tem um meninzinho lá, tem um menino pequeno. Essa maconha o senhor vendia aqui na região? Não, ninguém vende nada aqui não, ninguém é traficante não, ninguém comanda quadrinho de nada aqui não. E essa maconha aí, pra quê? Era só pra consumir, só alimento mesmo e pronto. Pode mandar. É só pra consumir, ninguém pra fazer jardim não, jardim.